Ao longo dessa semana, o Jornal Nacional tem mostrado, todo dia, que o Congresso Nacional aprovou uma série de medidas que agravam a situação das contas públicas. São despesas que passam dos 70 bilhões de reais. Há cinco anos, o governo gasta muito mais do que arrecada. E as contas devem seguir no vermelho ao menos até 2021. Com um quadro financeiro tão ruim, era de se esperar que o compromisso número um dos políticos com as contas públicas fosse economizar o máximo possível. Mas o que se viu no Congresso nas últimas semanas foi uma gastança típica dos períodos que antecedem as campanhas eleitorais. Deputados e senadores aprovaram um piso salarial para agentes comunitários de saúde, sem dizer de onde vai sair o dinheiro. Todos sabiam que fazer isso afronta a lei de responsabilidade fiscal. Essa é a última medida provisória que a mesa diretora da Câmara aceita sem cobertura orçamentária para a votação de um projeto de lei. O governo tinha alertado que não há dinheiro disponível. Mas na quarta-feira, parlamentares derrubaram o artigo da lei orçamentária que proibia reajuste aos servidores públicos federais. E ainda comemoraram. Está aprovado sem comemoração, sem exageros, por gentileza. Nós estamos numa sessão do Congresso Nacional. E a bancária do PT se sentiu orgulhou. Se houver comemoração exagerada, eu vou mudar o resultado. A pauta bomba, com a lista de benesses apadrinhadas pelo Congresso, vai muito além. Parcelamento das dívidas previdenciárias dos produtores rurais. Renúncia fiscal com marco regulatório do transporte de cargas. Perda de arrecadação com a venda direta de etanol do produtor para o posto de combustíveis. Transferência de servidores dos ex-territórios para a União. Manutenção de benefícios fiscais para o setor de refrigerantes. O fim da cobrança da conta de luz para famílias de baixa renda. Anistia de multas de trânsito e judiciais contra transportadoras na greve dos caminhoneiros. Todas essas despesas cairão no colo do próximo presidente. E tem mais para o ano que vem. Reajuste dos servidores públicos. E R$ 39 bilhões se for aprovado o projeto que obriga o governo a compensar os estados com a perda de arrecadação do ICMS. O impacto extra pode ser de mais de R$ 72 bilhões. O ministro da Fazenda disse que... E R$ 39 bilhões.